Meu nome é Márcio Poshman, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp. Estou participando aqui desse debate na semana em que reúne os BRICS, os países que têm buscado oferecer uma alternativa ao projeto hegemônico dos Estados Unidos. A questão econômica e seu relacionamento ambiental está relacionada basicamente a duas questões de novo tipo. A primeira que diz respeito à transição que estamos acompanhando do centro hegemônico que era os Estados Unidos para cada vez mais a Ásia, especialmente a China. A experiência histórica de transições como essa nunca se deram de um dia para a noite, é um processo lento de disputas, inclusive até ameaças de guerras, guerras mais amplas. E nós estamos observando justamente essa tensão entre a China e os Estados Unidos, guerra comercial, tecnológica, e nesse sentido que abre a oportunidade para países grandes, países com uma população imensa, com uma economia forte e com a possibilidade justamente de oferecer, em termos de recursos humanos, naturais e financeiros, um caminho diferente. A segunda mudança que nós estamos assistindo é justamente a transição ecológica. O processo produtivo, organizacional e do trabalho que nós assistimos nos últimos 200 anos, ele demonstrou extremamente comprometedor do meio ambiente, de tal forma que a continuidade desse processo de produção e distribuição não terá futuro. Não haverá a possibilidade, do ponto de vista material, de oferecer um padrão de consumo que os ricos atualmente possuem. Então, nessa questão é que nós estamos, na verdade, abertos à definição de um outro modelo de produção, que não seja a reprodução do passado, um modelo de produção em que o ser humano esteja mais compatível com a questão ambiental. Essas questões não são questões técnicas, embora a técnica é fundamental para oferecer alternativas, mas são, em último caso, questões de decisão política, de correlação de forças.